Oi, hoje é a resenha do conto O Homem em Chamas, escrito por Ray Bradbury da sua coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, aqui no nosso Projeto Contos do Meio Dia Neva afundou o pé no freio, velozes nuvens de poeira se levantaram, fazendo o homem desaparecer Quando a poeira dourada sentou, seus olhos quentes, amarelados, rebrilhavam, ameaçadores, como os de um gato Desafiando o tempo e o vento causticante Esse é um trecho ali do começo de O Homem em Chamas, escrito por Ray Bradbury Que conta a história, sim, desta motorista aqui, a Deva, que está no carro junto com seu sobrinho, o Doug Eles estão vindo de um lugar que não se sabe exatamente de onde, mas o que importa é que lá onde eles moram É uma região super quente, quente até demais, escaldante E justamente o que eles estão fazendo nessa viagem é ir para um local mais refrescante Mas isso vai acontecer um pouquinho mais pra frente, porque agora eles encontraram ali no meio da estrada Um sujeito parado lá e de repente, meio que num certo susto, né A Deva justamente freou o carro, parou e o cara é o típico caronista, né Curioso que ele até se espanta, né Não acredito que você parou Pois é, uma carona inesperada para os dois lados, né Tanto do lado da carona, como para o lado da pessoa que a oferece, né O que importa é que esse sujeito, meio estranho, entra ali no carro de Deva e de Doug Enquanto eles seguem em viagem, rola um papo meio esquisito com esse sujeito E vocês sabem, né Não é bom dar carona para alguém, para o desconhecido ali no meio da rua, no meio do nada Literalmente, pois nunca acaba bem essas histórias, né Mas será que vai ser isso mesmo? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto Minha avaliação do texto Para quem está acompanhando minhas críticas para esses contos aqui dessa coletânea de Ray Bradbury Eu sempre estou comentando praticamente a mesma coisa em quase todos os vídeos, né Poxa, neste livro ali na contracapa Diz que essas histórias aqui são de ficção científica E muitas vezes elas não são Principalmente as últimas Acho que as três últimas, ou quatro, contando com essa Porque justamente o que acontece Não há nenhum pingo de ficção científica Aconteceu uma por aí que foi, por exemplo, um thriller Verdadeiramente, ou então uma outra Foi praticamente uma história de criança Ao público infanto-juvenil Mas enfim, nessa aqui, o que temos de diferente E que não é uma ficção científica Bom, temos aqui também um tom certo de mistério Uma pitadinha, talvez, de fantasia Mas talvez a gente possa encaixar ela Num certo realismo mágico Ou quase isso Porque na verdade, essa história aqui A premissa dela O conceito inicial Na verdade é algo real, né Pessoas andando de carro Temos um caronista lá na avenida Na rua, na estrada Sim, uma situação possível Cabível E ser um sujeito maluco Que entra dentro do carro Talvez mais ainda Mas existem muitas histórias por aí Que realmente tratam deste início Desse plot, né Mas, sim O que importa aqui É que no decorrer da história Ela surta Mas não no sentido de estar acontecendo algo fantasioso Há uma certa relação com o próprio narrador aqui O que faz ficar algo bastante interessante Em certos momentos Parece que o narrador está falando Quer dizer, ele está conversando com a gente Nossos leitores, né Mas parece que os personagens estão ouvindo O que ele está escrevendo E meio que os personagens respondem Principalmente em pensamento Num certo exemplo que eu posso dar pra vocês, né De repente, o narrador fala pra gente Então alguém disse Sei lá, vermelho Então um dos personagens respondem Pensando, né Não fui eu Ou seja Há uma relação bastante interessante Que faz o texto ficar bastante atraente E por aí que eu digo Que talvez essa história seja um pouco de realismo fantástico Mas é uma coisa quase metalinguística também, né Porque no fundo, depois Não se revela muito disso, não Porque, sim Quando a história já estava totalmente apresentada Que é um maluco que recebe uma carona De duas pessoas A gente já começa a imaginar coisas, né Principalmente no desfecho da história Hum, será que esse cara é realmente um maluco Ou será que é o contrário Eles que são o nosso maluco, né A tia e o sobrinho A gente pode ficar viajando na maionese Sobre muitos aspectos Claro que eu não vou dizer pra vocês aqui O que é que decorre de todo este encontro Mas eu posso dizer que num certo sentido Ele é muito frustrante, sim Muitas coisas que eu fiquei imaginando Não aconteceram Nem passaram por perto E olha aqui Esse texto Dá dois momentos Que a gente possa Querer uma catarse Que aconteça aqui, né Porque dá pra ficar esperançoso Para algum desfecho interessante Aqui dessa narrativa Duas vezes Num primeiro momento Claro, óbvio, né Que é do maluco É entrar no carro E o segundo Aí já não posso dizer Porque seria spoiler Mas também Quando acontece o segundo momento Você pensa Ah, tá bom Não aconteceu antes Porque era só pra gente ficar com um gostinho, né Mas não Dessa vez Na segunda oportunidade Aí sim Vai acontecer alguma coisa Bastante boa Pra dar aquele grande Encerramento Desse encontro E Também não E vamos combinar uma coisa aqui também Os diálogos aqui Desses personagens São totalmente Malucos Às vezes Mais malucos Do que Não Pela figura do maluco em si Que entra dentro do carro Sim Ele também vem com papo estranho Mas a própria tia E sobrinho Também não batem muito bem na bola Podemos dizer Agora uma coisa interessante Que realmente Fiquei achando Quando eu estava Lendo mais e mais parágrafos É que talvez Estivesse em uma outra Coletânea Dessa escritora aqui Argentina Samantha Schweblin No seu livro Pássaros na boca Que aliás Também participou Do projeto Contos do meio-dia Lá no comecinho do canal Em 2017 Quando o projeto Ainda não se chamava Contos do meio-dia Mas eu já fazia a mesma coisa Resinhas individuais Para cada um dos contos Contidos Numa coletânea E aqui Qual é o estilo Da Samantha Schweblin Exatamente esse Realismo fantástico E tudo o que aconteceu Aqui nessa história Se alguém não me dissesse Se eu só não soubesse Estava lendo um livro Do Ray Bradbury Eu responderia na lata Ah, isso aqui é uma história Da Samantha Schweblin Com certeza Porque não tem Tirar nem pôr É a mesmíssima coisa Do que você encontra Aqui nas histórias dela São bastante Interessantes Aliás Vou deixar o link Aqui em cima Para você poder conferir A playlist De todas as histórias Aqui contidas Para não me engano Era um 18 contos Por aí Mais ou menos Agora não me lembro Mas com certeza Ela faria essa história Sem sombra de dúvida Pois ela faz justamente Esse tipo De narrativa Uma coisa que sugere Algo meio realista Mas que no fundo Está embutido Um certo realismo Fantástico Há uma espécie De crítica Relacionada A algum tema Sim Há aqui dentro Dessa história E depois Há um desfecho Talvez mais maluco ainda Do que toda a história Que você já havia acompanhado É exatamente assim Todos os contos Da Samantha Schwebel Lá na sua coletânea E foi aqui Com o Ray Bradbury Aí você me pergunta Qual o tema então Que está rondando Aqui essa história Justamente Aí na coisa Que sempre acontece Nos textos Do autor Que é rondar Pela obsessão Qual é a obsessão aqui? É a obsessão Desse maluco Que entra Dentro do carro Que fica discutindo Um assunto interessante Será que a maldade É genética? Só isso que eu posso dizer Mas é o tema central Aqui dessa história Se você tirar Todas as coisas malucas Toda a parte Meio fantasiosa É isso que o texto Quer dizer Ou fazer com que o leitor Pense sobre o assunto Depois de terminar a leitura Resumindo O texto em si Ele é atraente No começo Depois ele fica Um pouco frustrante Depois ele passa a ser Também Voltando a ser interessante Quando você percebe Que há um tema Ali no meio E ao final Ele fica totalmente aberto E você pode ficar decepcionado Ou não Aí depende De cada um dos leitores Enfim Minha nota Por exemplo Foi variando No decorrer do texto Mas ao fim Depois de tudo Pensar um pouquinho E também Contando o que eu estou dizendo Até agora E levando em consideração Também com os contos Da chamada Shweblin Sim Posso dar então Enfim Uma nota Que é Para O Homem em Chamas De Ray Bradbury Eu atribuo Quatro Asteriscos É uma história Enigmática Mas que no fundo Faz a gente pensar Um pouquinho sim Depois da leitura E amanhã Temos o encerramento Aqui da coleção Da Folha Inglês Com clássicos Da literatura O último conto Do último volume O nome número 30 De uma história De O Henry Titulada O Resgate do Chefe Vermelho Que aliás É bem engraçado Eu já li E com certeza Vale a pena ser lida E obviamente também Semana que vem Na quinta-feira Retornamos com outra história Aqui de Ray Bradbury E o que será Com certeza Acho que não vai ser Ficção científica Mas em todo caso Deve ser algo Bastante interessante De ser lido E enquanto esses próximos vídeos Não chegam Eu deixo aqui do lado Dicas de outras resenhas Que já aconteceram Aqui em 2019 No projeto Contos Do Meio Dia E tchau